Contas bizarras do Tik Tok parte 2 A conta se chama Netwonk6666 Essa conta tem 6 vídeos Todos os vídeos tem uma criatura bizarra E a legenda tem algumas mensagens subliminares Como se a legenda de cada vídeo fosse a junção de uma frase É como se fossem vídeos estilo da Deep Web Os anônimos hackearam a televisão russa Sabemos que os anônimos são um grupo de pessoas mascaradas Que sabem de qualquer segredo, de qualquer notícia Eles então acabaram declarando guerra contra o governo russo Então os anônimos conseguiram hackear a televisão russa Fazendo com que em todos os canais passasse o hino da Ucrânia Contas bizarras do Tik Tok Existe uma conta com mais de 80 mil seguidores Que chama Raiden's Crypta Essa conta tem somente 3 vídeos Que por sinal são muito bizarros Nos vídeos sempre aparece uma figura estranha O que deixa tudo mais bizarro além dos vídeos e dos sons estranhos É a legenda dos vídeos onde está escrito coisas horríveis Olha que bizarro E se na verdade a Edna moda for uma vilã? A grande estilista tem um passado bem bizarro Nós podemos perceber O quanto a Edna protege os incríveis Porém ela não fez o mesmo com os outros super heróis Cometendo o erro da Kappa várias vezes Inclusive existe a teoria de que foi a Edna que fez a roupa do síndrome Justamente com Kappa Pra que um dia ele morresse assim como os outros A Edna é extremamente obcecada por armas e fogos Inclusive a quantidade de segurança na casa dela é muito exagerada Por que ela precisa de tanta segurança assim? Bom, isso tudo significa que no passado ela foi uma grande vilã E que os acidentes com os outros heróis com Kappa foi proposital Sem contar que todos os outros vilões dos incríveis não tem poderes Assim como a Edna Tênis do futuro? Uma família foi vista usando tênis futuristas no aeroporto americano Esse tênis foi desenvolvido para funcionar como uma espécie de patins eletrônico ultra tecnológico Ele possui motor elétrico Autonomia de até 7 km E suporta subidas de 10 graus de inclinação E velocidade de até 10 km por hora O mais bizarro é que o tênis tem controle de andar sozinho Uma coisa horrível Ação Irrepera Irreperação Erepera Irreperação Erepera Irreperação 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 Centenas de pássaros caem subitamente do céu. Uma câmara de segurança captou exatamente o momento em que as aves de espécie meuros de cabeça amarela caem do céu. A maioria já cai mortos, porém outros conseguiram sobreviver. O caso aconteceu por volta das 8h30 do dia 7 de fevereiro em Quatemoc, uma cidade no estado de Chihuahua. Os moradores do local relataram que os primeiros pássaros que estavam migrando do Canadá começaram a cair às 5h da manhã. Um veterinário que examinou os pássaros sugeriu que eles podem ter morrido como resultado da inalação de gases tóxicos. Ou poderiam ter sido eletrecutados na linha de energia. As aves estão sendo examinadas para saber qual foi a exata causa. Por enquanto, tudo é um mistério. Você já se perguntou por que em Titanic o Jack não subiu na tábua junto com a Rose? Bom, é porque na verdade o Jack nunca existiu. Essa teoria surgiu devido a alguns fatos do filme. Jack na verdade era apenas uma criação da cabeça da Rose. Pois Rose estava completamente abalada psicologicamente e com depressão devido a vida que ela não queria levar. Tudo começou a partir daquela cena em que ela ameaça tirar sua própria vida pulando do navio. Não faça isso. Se afaste. Não se aproxime. Naquele momento Rose inventou uma forma de reverter aquela situação triste. E então a cabeça dela criou o Jack. Jack na verdade seria o próprio subconsciente da Rose. Em uma das cenas finais do filme, o caçador de tesouros diz que não existe nenhum registro sobre o Jack. Então a Rose diz que não tem nenhuma foto dele e que ele existe apenas na memória dela. Um foguete vai colidir com a lua. Esse foguete é o Falcon 9. Ele foi lançado em 2015 pela SpaceX. A missão do Falcon 9 foi levar o satélite meteorológico. E então ele acabou ficando sem combustível para poder voltar para o planeta Terra. Desde então ele está vagando pelo espaço já fazem 7 anos. E agora em 2022 ele está em rota de colisão com a lua. Essa colisão está prevista para acontecer no dia 4 de março desse ano. Ele vai bater na lua, explodir e criar uma cratera artificial. A teoria de que o burro de Shrek já foi um menino. Segundo a teoria, o burro teria sido um dos meninos que junto com o Pinóquio foram aprisionados na Ilha dos Prazeres. E mais tarde transformados em burros. A teoria ganha força pelo fato de o burro sempre dizer coisas que parece que ele já foi um ser humano. Como por exemplo em uma cena do filme Shrek Terceiro. Em que o burro diz que treme só de lembrar da galera puxando a cueca dele. Eu tremo só de lembrar dos trotes da minha turma puxando a minha cueca. Mas burro, como é que eles podiam puxar sua cueca? Se eu nunca teriam usador. Tem certas coisas na vida que é bem melhor não comentar. Existe um planeta com os anéis maiores do que os anéis de Saturno. Os anéis de Saturno são formados por bilhões de fragmentos de gelo e rochas espaciais. Esses fragmentos variam de tamanhos. Uns com o tamanho de grão de areia e outros o tamanho de uma casa. Tudo isso formam os sete anéis em volta de Saturno. Porém os astrônomos descobriram um sistema de anéis em volta de um planeta bilhões de vezes maior do que Saturno. O planeta J1407b é composto por mais de 30 anéis. Cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Esse planeta é muito maior do que Júpiter. E o sistema de anéis dele é 200 vezes maior do que o de Saturno. Mede aproximadamente 120 milhões de quilômetros. Esse planeta fica a 433,8 anos-luz daqui. E estima-se que ele tenha 16 milhões de anos. Bom, é assim que veríamos ele caso ele fosse perto da Terra.